Quem mais diz que com Deus faz aliança é quem menos pratica o que se prega e vende a alma ao diabo quando nega um pedaço de pão a criança. Fala em paz, só que briga por herança e a dizer que é bondoso se atreve. Se esquece que a vida é tão breve, numa falsa riqueza se aconchega, mas o tempo é justo, a conta chega e Deus sabe cobrar que ele deve.